É isso mesmo que você leu, meus amigos e minhas amigas. A Polícia Federal está trabalhando até de domingo. Está preparando, nesse exato momento, a intimação para Michele Bolsonaro. Nós vamos te falar agora por que disso tudo, né? A Polícia Federal está aí, né? É, a Polícia Federal de Flávio Gino. Prendeu em dias, até agora ninguém prendeu, né, pessoal? E outros ali distribuíram água, né? No dia 8 de janeiro, que abriram as portas, enfim. Esse povo está todo solto. E, nesse exato momento, está preparando a intimação. Michele será intimada, nós já estamos sabendo. Vamos te falar isso tudo. Ah, o Flávio Dino falou até que o cantor Roger, acho que é Roger, né? Que vai vir cantar aqui no Brasil. Que se ele usar a roupa, né, que ele sempre usou ali nos shows, poderá ter consequências também, né? É, vocês estão sabendo já da polêmica aí, né? Muito complicado. Vamos lá. Vamos ver o que o Flávio Dino agora está aprontando, hein? Vamos lá, Flávio Dino. Então, vamos lá. Michele Bolsonaro será intimada pela Polícia Federal. Por que que ela será intimada? Ela vai prestar esclarecimento, é depoimento, né? No âmbito dos pagamentos feitos por Cid. Cid é aquele que está preso. Né? É, tá lá. As investigações apuram, pessoal, depósitos em espécies feito por Mauro Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro, a, então, né, Primeira Dama. Segundo fontes, pessoal, da PF, o quebra-cabeça em torno do caso está praticamente fechado. Ó, olha lá. O Cid aqui, estão falando que o Cid fez depósitos, né? É, em dinheiro vivo pra ela, diz a Polícia Federal, né? E vai pedir também o depoimento de Bolsonaro, Bento, Bolsonaro, Bento, Michele e mais três dos casos aqui, também das joias, né? Ou seja, esse rapaz, pessoal, que está preso, esse Cid, o coronel Cid, ele era o ajudante de ordens, né? Ele é o ajudante de ordens. O que é o ajudante de ordens? É o cara, pessoal, que está do lado do presidente. É aquele cara que o presidente confia, dá senha. É, ué, o Lula tem. O Fernando Henrique teve, né? Inclusive, inclusive, não sei se você sabe, hoje, o Thomas, que ele é chefe hoje do exército, comandante, ele foi, no passado, ajudante de ordens do Fernando Henrique. Você sabia? É verdade. Então, é uma pessoa de confiança do presidente. Aquele cara que você dá o cartão e dá a senha pra ele, ele faz tudo ali. Se precisar de pagar a escola do filho, ele vai lá e paga. Ele faz compra, ele busca uma coisa. É o cara de confiança. Então, se ele fez algum tipo de depósito na conta da Michelle, né? Muitas vezes, é depósito de dois mil, mil reais, não sei o quê. Isso, a meu ver, é normal. Agora, se o Mário Cid tivesse feito, sei lá, cinco milhões de reais na conta da Michelle, peraí, que dinheiro é esse? Mas eu estive olhando aqui, são depois de mil reais, mil e quinhentos, né? Dependendo do salão que uma mulher vai, isso aí fica no salão. Ah, é? Eu estava lendo há pouco uma mulher que ela cobra oito mil reais para fazer a sobrancelha dos ricos, dos famosos. E tem fila. Tem oito mil reais para fazer a sobrancelha. Existe fila para fazer com ela. Pesquisa aí depois, joga no Google aí depois. Joga no Google aí depois. O que eu quero dizer com isso? Que para nós, pessoal, que não somos aqui ricos, você vai no salão, se gastar duzentos reais é muito, né? É muito. Agora, para rico, pessoal, rico é rico. Ou que tem ali uma condição, ou exerce um cargo de importância, a primeira dama, pessoal, ela vai ter que gastar. O cargo exige. Não tem jeito. O cargo exige. Eu vejo quando vocês falam aí das roupas da Janja, né? Para você ver. É visado, pessoal. É visado. Não tem jeito. Tem que gastar. Porque se for uma lojinha lá, que a custa, vira chacota. Mas se vai numa loja de grife também, o povo cai batando. Mas o cargo exige. O presidente usar um terno, caro. Não tem jeito, pessoal. É porque senão, um presidente da república chega lá em outro país, vai lá todo esculhambado, a primeira dama. Então, esses depósitos... Então, esses depósitos... Claro que a pura está investigando, mas depósito de 500 mil reais, né? Agora, milhões de reais, aí é outra coisa. Agora, esses pequenos depósitos que você nem se lembra mais. Não vejo esse fuzuê que estão fazendo aí. Mas, claro, tudo será investigado. Mas eles investigam até coisas simples, talvez, do dia a dia. Se você for analisar, isso aconteceu com todos os ajudantes de ordem, pessoal. Ele é um cara como um cara da família. O cara faz tudo da família ali. Tudo ele faz. Se é para buscar um filho, talvez, na escola, no hospital, é ele. Ele é o braço da família ali. Então, é muito fuzuê, né, pessoal? Mas ela será intimada, assim, a prestar esclarecimento. Né? Acho que até o Bolsonaro falou alguma coisa mesmo, né? Sobre esse negócio de gasto e salão, se não me engano, sobre a Michelle. Eu acho que ele falou. E ela falou que ele... Bolsonaro é econômico, ela falou, né? Mas, pessoal, isso é normal. As mulheres... Né? As mulheres aí, que dá mais ela. Que chega, o povo fica lá, a câmera fica em cima. A pessoa... Né? Isso não faz sentido. Então, essas pessoas exercem cargos, pessoal. De destaque. Saem revistas, saem tudo quanto há. E as pessoas ficam ali. Porque, muitas vezes, também, essas pessoas, elas são... Elas são ali... Um braço da próxima moda. Elas usam alguma coisa e são copiadas ali. A roupa, a blusa, o vestido, o saque, enfim. Né? Então, não vejo tanta, né? Tanta, meu Deus do céu. Né? Então, isso vai ser apurado, sim, agora. E ela será intimada já agora, na semana que vem. Tá bom? E se você quiser saber tudo sobre a ida do Flávio Dino, hein? É, a ida do Flávio Dino. A CPMI. As exigências que ele fez para estar na CPMI. É... É daqui a pouco. Assiste aí. É... Que vai ser às 18 horas. Você vai ficar assustado do que o Flávio Dino exigiu para estar na CPMI. Me segue aí. Meu Instagram tá aqui embaixo. Está do lado. Está em todos os lugares. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.